A rotina é pesada. Cobre o R em deslocamento. O serviço operacional dos bombeiros militares é repleto de dificuldades e de emoção à flor da pele. Adrenalina, na hora que liga a sirene, ela já sobe, né? Em 2021, essa rotina mudou drasticamente para a Alessandra e ela precisou desligar essa adrenalina do trabalho. A bombeira descobriu um câncer de mama, muito agressivo. Meu chão caiu, abri um buraco assim e falei, e agora? Primeira coisa que eu pensei, não posso morrer, eu tenho uma filha de três anos para cuidar. E para quem é treinado para cuidar da vida dos outros, teve que voltar os olhos para si mesma. E os sinais a ajudaram a perceber que tinha algo errado. Eu sentia muito cansaço. E assim, um cansaço não só físico, um cansaço mental, assim, de às vezes esquecer as coisas, esquecer o que eu estava fazendo. E dores eu não sentia. Eu sentia só mesmo esse cansaço. A minha menstruação atrasava, mas vinha um dia e depois não vinha mais. A minha mama começou a ficar meio que com aspecto de casca de laranja. Mas só uma mama. Não tive secreção na mama, não. E eu senti o nódulo, e esse nódulo não saía do lugar. Foram 16 sessões de quimioterapia e 12 de radioterapia. Alessandra precisou retirar a mama direita e perdeu os cabelos. Aqui, a filha Valentina, na época com três anos, uma princesinha, ajudou a mãe com o corte novo. O marido também raspou a cabeça. Essa rede de apoio foi fundamental para ela passar por um processo tão doloroso. O câncer, ele é uma doença que não é só para a pessoa que foi acometida. Ele não é uma doença que acomete a família inteira. E com 100% de certeza, se eu não tivesse minha família do meu lado, seria muito diferente. A última quimio veio. Tão desejada e celebrada. Primeiro no hospital. E depois, nas ruas. Dois anos depois, novos cabelos já nasceram e não há mais nódulos. Agora, ela precisa fazer um acompanhamento de rotina durante três anos. O diagnóstico precoce foi fundamental para esse resultado. O mais importante de tudo é nós, enquanto mulheres, conhecermos o nosso corpo. Saber o que está acontecendo de diferente ali. E nessa pequena diferença, não deixar, sabe? Correr atrás para ver o que está acontecendo. Eu sentia fisgada no peito, mas se eu não tivesse sentido? Eu descobri no começo, graças a Deus, né? Mas poderia não ter sentido nada, como eu não estava sentindo. Achei que o cansaço era normal de serviço. A Alessandra poderia ter sido reformada, que é uma espécie de aposentadoria por conta da doença. Mas ela nem pensou nessa opção. No início desse ano, quando os médicos a liberaram, ela tratou logo de voltar a trabalhar. Mas, por enquanto, ela ainda não pode voltar a abrir a porta da adrenalina. Mas isso é um projeto a curto prazo. Com saúde, com minhas limitações, mas eu estou aqui, estou dando conta, estou voltando aos poucos para o que eu gosto. Estou com a minha filha, estou com a minha família, e eu acho que é o que importa. Até que ela fique totalmente recuperada, o trabalho é com essa turminha. As crianças do programa Bombeiro Mirim. O trabalho da criança é bom demais. Ver a evolução deles, eles chegam aqui perdidos, sabe? A melhor parte de tudo é ver os pais. Nossa, o meu filho melhorou até na escola. Nossa, precisa ver como é que o meu filho está tratando os colegas. Está totalmente diferente. Um pouco do militarismo que a gente ensina para eles já é bom demais. Você vê a diferença, sabe? A Alessandra renasceu. Na verdade, pela segunda vez. Aos três anos de idade, foi atingida na cabeça por uma bala perdida dentro de casa. Sobreviveu sem nenhuma sequela. Já me chamaram de Highlander, Chuck Norris, e lá vai, né? Eu sou isso tudo, imorrível. Mas o que eu comemoro mesmo, depois do câncer, são todos os dias. Eu abro os olhos, eu olho para o céu e falo, obrigada, meu Deus, porque eu estou aqui. Cicatrizes que fazem parte da história da Alessandra. Cada cicatriz tem uma história, né? A minha cicatriz da cabeça, aqui onde eu precisei tomar o sangue, né? Quando eu levei o tiro, as minhas cicatrizes do câncer também. Então, cada uma tem uma história para contar. Você é feliz? Muito. Muito. Eu não tenho nada para reclamar, só agradecer.